Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Que tem oferecimento da Karine Lessa Confecções Entre lá, karinelessa.com Todo tipo de uniforme, seja ele religioso, esportivo Para qualquer evento, faça como o Minas Tênis Clube Montes Claros Vôlei, Escolinha de Futsal lá de Corinto E vários outros, Carnaval, Abadá Para qualquer lugar do Brasil É só ligar, 38-3212-321 Karine Lessa, patrocinadora do nosso momento esportivo Quer conhecer um clube espetacular? Maximi Clube, ali próximo ao aeroporto Dá uma chegada lá, tem uma lameda sensacional Quadros melhores, gramados, inclusive assinou um contrato agora com a empresa multinacional Vai trocar energia para energia solar Vai vender energia para a Semig depois se sobrar, né? Com certeza vai sobrar Vamos voltar ao nosso bate-papo Com o Marcelo, que é presidente do Olaria Lá, que está disputando a Copa do Major Prats O time que ganhou o campeonato esse ano Campeonato do Major Prats E está aí prometendo que o ano que vem vai entrar no campeonato Amador Verdade? Começa a campanha? Já? Começa essa campanha aí, né? Para a gente colocar o nosso time no ano que vem no Amador Para dar continuidade, né? Para trazer o pessoal à beira de campo Essa paixão aí que é o futebol, né? Que traz alegria aos domingos, né? Muito claro, é um lugar difícil, né? Assim, de pessoas que estão passeando e tal Então o hobby do pessoal é à beira de campo mesmo Vamos voltar a falar do campeonato, né? É do Major Prats Vocês chegaram, tiveram a melhor campanha do ano passado 14 vitórias em 17 jogos Isso, perdemos só um jogo, né? Só um jogo Só 2x0 para o Vila 2x0 Na semifinal Depois reverteu 4x0 E foi para a final Teve um jogo lá 3x1, 6x1 Sobre o Red Bull na fase classificatória O Vila 2x0 Depois gol de 4x0 47 gols a favor Melhor ataque, melhor defesa Tem jogador lá que já foi profissional no seu time? Se existisse um time profissional em Montes Claros Eu creio eu que todos teriam condições de serem jogadores profissionais Mas infelizmente em Montes Claros Hoje tem cerca de 600 mil habitantes E nós não temos um time profissional O que você atribuiu isso? Na sua opinião Eu acho que é um descaso, né? Assim, do prefeito, das pessoas, né? Que tem condições de fazer isso, né? Porque infelizmente nós Somos população, né? Nós precisamos, necessitamos deles, né? Mas infelizmente a cidade nossa fica largada Nesse quesito esporte, né? Não temos apoio A gente não tem patrocínio Somos nós mesmos Comprar uma camisa Comprar uma bola Comprar uma rede O carro A gente tem condução para ir Voltar, entendeu? É por amor mesmo Que a gente somos apaixonados por futebol Como é que você se faz? Cada jogador paga quanto? Cada jogador paga 30, 35 reais Sua camisa Às vezes a gente pede um patrocínio, né? Tem muita gente que dá um patrocínio Eu vi que as camisas são todas personalizadas Tem o nome de cada um A gente faz tudo na Karine Lessa Tudo na Karine Lessa também? Igual a Larinha também Karine Lessa Tudo lá na Karine Lessa É melhor mesmo, não tem jeito É a melhor da cidade Mas a gente precisa de um patrocínio dela também, né? Pois Um descontinho, né? Deixar aí Isso aí é o de caralho que ela vai dar Vai O próximo uniforme você pode falar Que nós vamos lá Que foi do momento Vai vir o Dia das Crianças e agora A gente tem uns trabalhos também, né? Com o Dia das Crianças A gente tem um trabalho educativo E se vocês puderem dar um apoio lá Sim, tranquilo Passar lá, filmar e tal Onde que vai ser? Vai ser lá na Praça das Três Pilastas mesmo Major Pratos Naquela rotatória ali? Isso Camelástica, algodão doce Que horas que vai ser? A partir das 8 horas Dia 12? Não, vamos fazer na quinta Agora no feriado Isso Tá certo Muito bem A Karine tá lá na pousada agora Viajou, foi pra Raió da Júlia Lá no Recanto Mineiro Na pousada dela Mas assim que ela voltar Nós vamos Bater um papo com você Com ela Levará Te garanto que ela vai dar o desconto Com certeza Desconto muito grande Vamos dar uma pausa No nosso bate-papo O Atlético Mineiro Não jogou nesse final de semana Em virtude do jogo Da Seleção Brasileira Mas treinou Pra enfrentar o São Paulo No meio de semana Confira aí como que foi Após jogar em Curitiba E Londrina O Atlético voltou a treinar Neste sábado Na cidade do Galo Os titulares Trabalharam na academia O restante do grupo Participou de um coletivo Contra o time B Que folga nesta rodada Do campeonato mineiro Da segunda divisão Oswaldo de Oliveira Observou de perto A atividade Visando o próximo jogo Pelo campeonato brasileiro O Galo vem de vitória Venceu o Atlético Paranaense No último domingo Fora de casa Por 2 a 0 E com a data FIFA Oswaldo Oliveira Terá quatro dias Para preparar a equipe Que entra em campo Contra o São Paulo Na próxima quarta Às 9h45 da noite A vitória de domingo Foi bastante importante Era a proposta Que a gente tinha lá Se defender E vencer principalmente E as coisas deram certo Então a gente tem que trazer Essa confiança Que deu essa vitória Para a gente E tentar fazer novamente Um bom jogo Contra o São Paulo O Atlético Marcos Rocha Deve voltar O Alex também Deve voltar Deu um probleminha No cotovelo Mas já está bem É uma situação Complicada do Atlético É o nono colocado O mesmo número de pontos Do Xará Atleta do Paraná Mas perde no saldo de gols Tem dois gols a menos Está ali próximo ao G6 Brigando Um time que era considerado Para ser o favorito Esse ano Junto com Palmeiras E Flamengo Nenhum ganhou Só o Atleta Ganhou o campeonato mineiro Mas é muito pouco Perdeu A Copa Da Primeira Liga Já o América Mineiro Voltou a vencer O Santa Cruz Por 1x0 Nós vamos conferir agora Como que foi Conferir O Ameriquim é o vice-líder Da Série B Se vencer mais duas Está de volta A Série A Do Campeonato Brasileiro Acredita Marcelo Que o Ameriquim Volte ao Campeonato A Série A Do Brasileiro O Ameriquim é tipo um ioiô Ele vai e volta É tipo um ioiô E é o time que mais revela Jogador Verdade Mas ele não consegue Se manter Tem patrimônio Tem patrimônio Tem história Marcelo Olha o nosso programa Até chegar no final Quero dar os parabéns Para vocês Que conduzem O futebol amador Nos bairros Que é dificílimo Sem dinheiro Suas considerações Boa sorte Tomara que conquiste Mais um título Em Montes Muito obrigado Pela oportunidade Quero deixar aqui Um aviso Que a gente vai fazer O trabalho No dia das crianças Temos um trabalho Também socioeducativo Vamos recolher algumas feiras No final de ano O jogo beneficente E vou pedir um apoio Dos demais Comerciantes Da região Pode deixar o telefone Se quiser Para contato Endereço Pode deixar O Olaria reside Na Rua Alameda de Jundiaí Número 65 Que foi criada ali Na casa de Severo Lela São jogadores antigos Já jogaram no Amador Telefone para contato Se quiser deixar 911-21-6587 Quem quiser Dar uma colaboração Ou patrocínio É o pitbull Da Zona Sul Beleza Ok Nós batemos o papo Com o Marcelo Presidente do Olaria Do bairro Lá Três Pilastres O programa está chegando Ao final E tem oferecimento Do Neguinhos Lanches E Churrascaria Maximi Club E Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo Você assistiu Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e utilitários Toyota De toda a região Maximi Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes E Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento Tchau 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 Obrigado.